A cidade de Constantinopla foi fundada no ano 330 pelo imperador romano Constantino a partir da reconstrução da colônia grega de Bizâncio. Construída para ser a nova capital de Roma, Constantinopla se transformou na capital do Império Romano do Oriente, mais conhecido como Império Bizantino. O lugar foi concebido como uma típica cidade romana, com capitólio e senado, mas contava também com alguns elementos gregos, como o fórum. Segundo muitos estudiosos, a primeira universidade do mundo foi inaugurada em Constantinopla, no século V. Lá se podia estudar filosofia, direito, matemática, gramática, medicina e retórica. O território era protegido por muralhas duplas, reforçadas pelas temas, isto é, pelas terras fronteiriças doadas aos soldados. Com esse sistema, eles defendiam não apenas a cidade, mas também suas casas e famílias. A principal construção da cidade era a Catedral de Santa Sofia, erguida entre 531 e 537. Decorada com mármores e mosaicos, sua cúpula tinha mais de 30 metros de diâmetro. Essas características eram típicas da arte bizantina, assim como a fina técnica de baixos relevos em marfim, com influências orientais, gregas e cristãs. Para se divertirem, as pessoas costumavam ir ao hipódromo assistir às corridas de quadrigas e aos espetáculos organizados pelas personalidades de maior destaque na sociedade que não parava de crescer. Tanto que, em meados do século XI, Constantinopla tornou-se a cidade mais rica e populosa da Idade Média, com cerca de um milhão de habitantes. Isso se devia, em grande medida, à sua localização às margens do Estreito de Bósforo, na entrada do Mar Negro, o que lhe permitia controlar as rotas comerciais que ligavam à Europa e à Ásia. Porém, a partir do final do século XII, o Império Bizantino entrou em declínio e, em 1453, a cidade de Constantinopla foi conquistada pelos turcos. Sob o domínio turco, a Catedral de Santa Sofia foi transformada em uma mesquita e ganhou quatro minaretes, torres altas e finas, usadas para chamar os fiéis para as orações. Hoje, no lugar da cidade cosmopolita, que reunia culturas e religiões no século XI, encontra-se Istambul, a maior cidade da Turquia. Tchau. Tchau.